Gente, tá impossível escapar da Sidney Swinney. Você liga a TV pra ver uma série, ela tá lá. Você vai ver uma comédia romântica, ela tá lá. Um filme de terror, um filme de super-herói, ela tá gabaritando tudo o que se pode fazer em Hollywood. E quando a gente vê o pouco tempo de carreira que ela tem pro tanto de projeto que ela já fez, a gente pensa, menina, vai tirar umas férias. Vai descansar, vai gastar o dinheiro que você tá ganhando. Mas a verdade é que existe um motivo pra gatinha trabalhar tanto assim. Pra viver todo o glamour de Hollywood hoje, a atriz teve que passar por poucas e boas. E a sua família, inclusive, já declarou falência. Essa é uma história de superação nível novela da Globo, tá? Então senta aí e se prepara pra vir comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Só deixa eu me apresentar antes, caso você seja novo por aqui. Oi, eu sou o Fefo Cairis e esse é o Fefo Verso, o nosso mundinho pop onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, histórias de famosos, fofocas de celebridades, tudo que envolve esse mundo de cultura pop. Então se inscreve aí pra não perder nada. Se você puder me seguir nas redes sociais, isso ajuda muito com o meu trabalho também. Agora sim, bora entender esse passado obscuro da Sidney Swinney e como isso reflete na pessoa que ela é hoje. A pequena Sidney passou a infância e o início da adolescência em uma cidadezinha que fica na fronteira entre os estados de Washington e Idaho, nos Estados Unidos. Ela vivia uma vida bem tranquila, ela estudava numa escola integral, onde ela era uma ótima aluna, diferente do que muitos pensam, né? Talvez por causa das personagens que ela interpreta, talvez por causa da Cassie em Euforia, a Sidney nunca foi festeira e ela sempre foi uma pessoa muito centrada, muito caseira e muito calma. E se tem uma coisa que a Sidney adolescente também era, era determinada. Quando ela tinha só 14 anos, ela montou uma apresentação pros pais com os planos de negócio pra carreira de atriz e mostrando como, em 5 anos, ela ia dar certo em Hollywood. Foi na lábia que a Sidney convenceu os pais dela a se mudarem pra Los Angeles e investirem na carreira da filha. E aqui foi aquele meme, o início de um sonho deu tudo errado. Porque você se muda pra Los Angeles, você acha que vai dar tudo certo, que você vai acontecer em Hollywood assim, e quando chega lá, descobre que as coisas não são tão fáceis. Até a mudança pra Los Angeles, a família da Sidney era estável financeiramente. Eles conseguiam viver bem com o que eles ganhavam, eles tinham uma casa que estava na família há gerações e gerações. Mas o custo de vida em LA era muito caro e os pais da Sidney não estavam mais dando conta das despesas da casa. Inclusive, eles precisaram vender a casa que eles moravam lá, que estava na família há gerações, pra conseguir bancar essa ida pra LA e fazer tudo acontecer lá. Mas conforme as contas foram apertando e apertando, e a Sidney não tinha conseguido a abertura em Hollywood que ela esperava conseguir na adolescência, a família precisou se mudar pra um motel na beira da estrada. E quando eu falo motel nos Estados Unidos, não é a mesma coisa do Brasil, tá? É aquele motel na beira de estrada, uma hospedagem mais barata, geralmente uma coisa mais passageira. E era um lugar muito pequeno. A Sidney dividia uma cama com a sua mãe, e o seu pai e seu irmão dividiam um sofá. E deve ser muito frustrante você abrir mão de tudo que você tem pra tentar perseguir o seu sonho, pra investir tudo na sua filha, e as coisas simplesmente não acontecerem. Tanto é que se você for ver a filmografia da Sidney Swinney, você vai ver que ali, a partir de 2010 até 2017, ela pegou uns papéis completamente aleatórios, e era assim, um episódio de uma série aqui, em que ela interpretava uma figurante, aí outro filme aqui, que ela tinha um papel super passageiro, uns papéis muito aleatórios. A carreira da Sidney não estava acontecendo em Hollywood. E a Sidney, obviamente, não estava contente com essa situação da família, e ela foi à luta pra conseguir algum trabalho em Hollywood. Ela fazia todos os testes que ela via pela frente, e ela escutava muito não, até eventualmente escutar um sim aqui e outro ali, e os papéis que ela conseguia eram minúsculos. E o salário, consequentemente, também era minúsculo. Nível sobrevivência em LA. Pra quem tá curioso, nessa época, a Sidney fez algumas aparições em séries como Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, mas nada disso era o suficiente pra ajudar com as contas da família. Como essa tentativa de ganhar a vida como atriz não estava dando certo, a Sidney precisou pensar num plano B, ainda na adolescência, pra conseguir ajudar a família de algum jeito. E aqui começou uma aventura em Los Angeles. A jovem Sidney pegou trabalhos como Babá, ela limpou banheiro dos restaurantes de LA, e ela chegou até a ser uma guia turística no Universal Studios. Quando ela disse isso em entrevista à Woman's Health, muita gente duvidou que fosse verdade, porque nunca viu a Sidney sendo guia de nada. Mas, segundo uma apuração que o The Hollywood Reporter fez, ela realmente falou a verdade, e ela trabalhou no Universal Studios entre junho e julho de 2016. E também não tem motivo pra ela inventar isso. Ela realmente fez das tripas coração pra tentar manter a família em LA e não desistir do sonho dela. Só que mesmo tentando muito e muito pra fazer as coisas acontecerem, não estava dando nada certo, e os pais da Sidney declararam falência. Vale lembrar que eles já tinham perdido a casa que eles tinham lá na cidade natal. Então agora, eles tinham perdido tudo. Sem propriedade, sem casa própria, sem dinheiro, sem emprego estável. A única esperança que eles tinham era a Sidney. Em entrevista, a atriz relembrou esse momento difícil e disse o seguinte, abre aspas, Eu achei que, se ganhasse dinheiro suficiente, poderia comprar a casa dos meus pais de volta e reuni-los novamente. Mas quando fiz 18 anos, eu só tinha 800 dólares no meu nome. Meus pais não estavam mais juntos, e não havia mais nada que eu pudesse fazer pra ajudar. E eu acho essa história muito pesada, porque assim, os pais abriram mão de tudo pra investir na filha. E eles estavam sofrendo ali, a adolescência dela foi um período muito difícil, em que eles contavam dinheiro pra conseguir sobreviver. E o que mantinha a Sidney trabalhando, era acreditar que, quando ela conseguisse um trabalho, quando ela conseguisse a brecha que ela precisava em Hollywood, ela ia conseguir comprar a casa que eles tinham vendido lá na cidade natal. E ela esperava que isso fosse reunir a família novamente. E aí ela chegou, com 18 anos, 800 dólares na conta, tudo que ela tinha, e os pais acabaram de se divorciar. Assim, deu tudo errado. Foi um período ali em que a família realmente perdeu tudo. E dá pra ver que essa crise afetou o casamento também de algum jeito, né? Eu não sei o motivo do divórcio, acho que a Sidney nunca entrou em detalhes, mas, se você leva em consideração todos os problemas que a família estava passando, não é de se surpreender que isso acabou resultando num divórcio depois. E uma das coisas que me chama a atenção na história da Sidney, é que ela aconteceu finalmente em Hollywood, porque era a única alternativa que ela tinha na vida. Era uma coisa meio assim, eu vou fazer isso acontecer, porque só me resta isso, eu só tenho isso. Então vai dar certo. Ah, isso aqui vai dar certo. E depois de ouvir tanto não, sem nenhuma perspectiva de futuro, as coisas finalmente começaram a melhorar, quando ela recebeu um sim especial em 2018, pra participar da série Sharp Objects. Objetos Cortantes foi uma virada de chave, não só na carreira da Sidney Swinney, mas também na vida dela. Parece que essa era a porta que a Sidney estava esperando pra conseguir engatar um projeto atrás do outro. E aí foi, Everything Sucks, na Netflix, The Handman's Tale, no Hulu, e as coisas estavam finalmente acontecendo, até que ela recebeu o maior sim da sua carreira. Um ano depois de pisar na HBO pra fazer Objetos Cortantes, ela voltou dessa vez pra fazer o maior papel da sua carreira, o da Cassie em Euphoria. Exalando sensualidade em cada cena que ela aparecia, com looks icônicos, maquiagens divinas, a Sidney virou tendência na internet, e ganhou vários fãs por causa da série. E aí o nível foi só melhorando, ela fez a Olivia em The White Lotus, que é uma série incrível, ela voltou pra segunda temporada de Euphoria, dessa vez com um destaque ainda maior na narrativa. Mas em 2022, ela deu uma entrevista ao The Hollywood Reporter, sobre a sua carreira na TV, e como é trabalhar em séries, que repercutiu de uma forma bem polêmica. E só pra você entender, aqui foi uma época em que a gente ainda não sabia que os pais dela tinham falido. Tá? Então, ela disse o seguinte, abre aspas, Se eu quisesse fazer uma pausa de seis meses, eu não teria dinheiro pra cobrir isso. Eu não tenho ninguém me apoiando, eu não tenho ninguém a quem recorrer, ninguém paga as minhas contas, e eu não tenho ninguém pra pedir ajuda. E eles não pagam mais atores como eles faziam antes, e agora com os streamings, você nem ganha mais os residuais. Eu tenho que dar 5% de tudo que eu ganho pro meu advogado, 10% pros meus agentes, 3% ou algo por aí pro meu manager, eu tenho que pagar o meu publicitário todo mês, e isso é mais do que a minha hipoteca. Se eu só atuasse, eu não conseguiria viver em Los Angeles. Eu aceito outras parcerias, porque eu preciso fazer isso. E essa fala, eu não sei por qual motivo, acabou repercutindo como ingratidão. Caramba, ela tá aí fazendo euforia, tanto sucesso, e ela fala que ela não tem dinheiro pra sobreviver seis meses sem trabalhar, que ela precisa pagar fulano, ciclano, beltrano, e não tem dinheiro nem pra se manter em LA. Caramba, que meio bizarro essa conversa. E aí, dada a repercussão negativa, depois, em outra entrevista, ela voltou a falar sobre o assunto, e explicou que, embora ninguém soubesse na época, a família dela já passou por um processo de falência, e esse processo envolveu diretamente a carreira dela como atriz. Ela continuou falando o seguinte, foi muito difícil, porque eles estavam apoiando o meu sonho, e eu não conseguia me imaginar fazendo nada além disso. Eu não queria falhar com eles, e não importa o quanto demorasse, eu ia estar na TV, numa série, num filme, e eu não iria parar até alguma coisa finalmente acontecer. Por isso eu digo que eu fico meio chocado com essa história, porque realmente ela tava nesse pensamento de, eu vou dar certo em Hollywood, porque é a única opção que eu tenho na vida, e eu não vou parar até isso acontecer. E ela foi, batendo de porta em porta, escutando não atrás de não, até que as coisas começaram a acontecer, como eu bem disse pra vocês. Felizmente não foi só na TV que a Sidney foi ganhando espaço, e ela teve alguns papéis bem relevantes no cinema também, como nos filmes Era Uma Vez em Hollywood, Noturno, Todos Menos Você, e no questionável Madame Thea. Sim, chegamos agora no começo de 2024, com a Sidney tendo dois filmes em cartaz simultaneamente. Todos Menos Você e Madame Thea, a gente tem vídeo sobre os dois filmes aqui no canal, e ainda tem mais um pra vir. O próximo longa da Sidney se chama Imaculada, e tem previsão de estreia já pro mês que vem. É um filme de terror, e ela tá incrível no trailer. Por isso a gente fala que ela não parou de trabalhar, e que ela tá em tudo, porque é uma questão de sobrevivência pra ela. Ainda bem que com essa rotina de trabalho, ela conseguiu ganhar um dinheiro, e lembra daquela casa que a família tinha, que ela precisou vender pra custear os sonhos? Ela conseguiu comprar aquela casa de volta. Não preciso nem dizer que foi uma das maiores realizações da vida dela, né? Acontece que a Sidney também sofreu um pouco com a parte negativa da fama. Ali, enquanto ela ia crescendo com seus papéis na TV e no cinema, surgiu um surto na internet de achar a Sidney Sweeney feia. E começou a viralizar um monte de tweet falando que ela era feia, que se ela não tivesse peito, ela seria mid-low, sabe? Caracterizando mulheres, que ela parecia um Muppet. Gente, do nada. O nome dela chegou aos trending topics por causa disso. Na época, a Sidney fez uma live chorando no Instagram, dizendo que ela nem ia abordar esse assunto, mas ela queria que as pessoas vissem como as palavras da internet têm consequências. E ela diz na live, Fiquei sabendo que o meu nome está nos trending topics, porque as pessoas estão me chamando de feia. Eu quero que vocês vejam isso, porque é isso que as palavras fazem. Sério, imagina chamar a Sidney Sweeney de feia. Gente, vamos procurar emprego. E no final do ano passado, quando ela foi capa da Women's Health, ela falou que trabalha muito porque ela tem medo de voltar para aquela realidade que ela tinha quando chegou em LA. Além disso, ela compartilhou também que ela tem o sonho de ser mãe e que ela quer dar uma boa vida para o filho. Então, ela vai trabalhar o quanto ela puder para proporcionar isso. Sobre esse assunto, ela revelou, abre aspas, Quero ter uma família, sempre quis ser mãe cedo e fico preocupada com a forma com que a indústria coloca estigmas nas mulheres jovens que têm filhos. Eu fico apreensiva porque, se eu não trabalhar, não haverá dinheiro nem apoio para os filhos que eu quero ter. E eu achei essa fala dela muito interessante porque eu não lembro de ter visto outra celebridade falando isso. Eu quero ser mãe jovem. Eu quero ser mãe cedo. E eu tenho medo do que a indústria vai fazer com isso porque a gente sabe como mães são vistas no mercado de trabalho. Mas, enfim, o importante é que para não ficar tão dependente assim de Hollywood, a atriz foi buscando outras formas de ganhar dinheiro e aí ela começou a fazer negócios com muitas marcas. Hoje, inclusive, ela é embaixadora da Mil Mil, marca de luxo. E é lógico que trabalhar tanto assim ia refletir de algum jeito na saúde mental dela também. Não é fácil ser uma atriz que faz duas séries, três, quatro filmes no mesmo ano. Lógico que isso ia pesar e pesou. A Sidney conta que, em 2022, ela teve o seu primeiro ataque de pânico e chegou a achar que ela ia morrer. Ela disse que, quando isso aconteceu, ela se obrigou a ficar trancada na casa dela por duas semanas, sem celular, sem nada, só aproveitando a natureza, só curtindo ali com a sua família. E, apesar disso ter resolvido por hora, a atriz disse que ela ainda não consegue controlar muito bem os seus pensamentos e que ela tem muita dificuldade para dormir. Ela revelou também que enfrenta problemas com a sua ansiedade social. Vamos torcer para a Sidney Sweeney cuidar bem dessa saúde dela, porque, sim, a gente tem ela em muitos projetos, mas a gente quer sempre mais. Continue trabalhando, porque está ótimo. A gente ama suas séries, a gente ama seus filmes. Às vezes eles são meio questionáveis, às vezes eles são meio questionáveis, mas a gente ama ver você em tela. Então, só cuida da sua saúde estar dentro do seu limite, dentro do que você consegue fazer e continue trilhando essa carreira incrível que você está trilhando. Ainda bem que a Sidney conseguiu encontrar outros hobbies para tirar sua cabeça um pouco do trabalho. Ela treina luta e ela, inclusive, já foi campeã numa competição unissex. Então, ela batia nos caros nas meninas e conseguiu vencer. Ela tem um hobby muito famoso de restaurar carros. Ela, inclusive, compartilha isso nas redes sociais. É uma coisa que ela puxou da mãe e ela entende super de mecânica. Ela é muito inteligente. Então, assim, a Sidney é 10 de 10, tá? Dá pra ver que ela tem o pé no chão, que ela sabe que Hollywood é uma corda-bamba constante, que você precisa ficar se equilibrando pra sobreviver. E dá pra ver também que ela se dedica muito no que ela faz. Ela contou em entrevista que, sempre que ela vai se preparar pra um papel, ela escreve diários pra aquele personagem. Por exemplo, pra Cassie de Euforia. Ela escreveu uma série de diários do início da infância até o momento que começa Euforia. Então, ela cria todo o background, por que aquela personagem é assim, o que ela sente, o que ela acha. E ela faz isso pra todos os personagens. Ela tem uma caixa na casa dela com livros e livros que ela escreveu com o backstory das suas personagens. É uma dedicação de outro mundo. E a Sidney já disse que ela não se deixa iludir por fama, dinheiro, prêmios, abre aspas. Comecei a atuar quando eu tinha 11, 12 anos, e foi só nos últimos anos que todo mundo ficou realmente interessado em mim. Houve uns bons 8, 9 anos em que ninguém disse sim pra mim. Era apenas eu empurrando todos os nãos e seguindo em frente. Atualmente, além de um currículo de dar inveja, a atriz também fundou a sua própria produtora, chamada 5050 Film. Agora me diz aí, você sabia desse passado da Sidney Swinney? E aproveita pra comentar aí qual é o seu trabalho favorito dela. Eu fico em dúvida se é Euphoria ou The White Lotus. Comenta aí que eu quero saber. Aproveita pra deixar um like se você ainda não deixou, se inscrever aqui no FefoVerso se for sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.